Daí a gente vai, o cara bugou aqui mano, olha isso, olha isso Ô cara, olha ali Como é que ele tá indo, filho? Ele tá grudado, porque ele tá indo Ô Flávia, onde é que você tá? Vem cá Flávia Olha, ele trouxe o cavalo Mano, ele tá girando dentro da bunda do meu cavalo Meu, ele tava entrando dentro do rabo do cavalo, botando a mão na cara Mano, eu passei correndo na cidade de Lentor, dentro do cavalo, tá ligado Tudo normal É que eu não tô parando O cavalo pulou e caiu lá atrás